E foi lançado na tarde de hoje aqui na capital o Enem Digital, um projeto de aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio. A ação faz parte do programa Pra Frente Cuiabá, que tem como foco o desenvolvimento do capital humano, rural e industrial da cidade. Naiana Bricá tem mais detalhes, você confere agora. As irmãs gêmeas Karine e Caroline sonham em entrar na faculdade, mas apesar do sonho e muitas outras coisas em comum, a escolha pela carreira profissional foi totalmente diferente. Uma quer ser esteticista e a outra agrônoma. Agronomia. É algo que você já esperava, já tentou antes? Sim, desde pequena. Estética. Por que escolheu esse curso? Porque é minha paixão, eu gosto, me atrai. Através do projeto Pra Frente Cuiabá, elas começam em breve um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem Digital é mais uma etapa. Eu vejo como uma oportunidade. Eu não sou uma pessoa que tenha muito dinheiro para poder pagar um curso que seja pago. Então, quando eu vi essa oportunidade do Enem Digital, que é de graça, e a D, eu quis na hora. O curso é voltado para jovens que saíram do ensino médio e pretendem cursar uma faculdade. Por conta da pandemia, as aulas serão online. O prefeito Emanuel Pinheiro pensou, junto com a equipe dele e do Volo, em ampliar o Pra Frente Cuiabá, promovendo um cursinho híbrido. Ele vai ter aulas online e essas aulas serão gravadas e disponibilizadas 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias na semana para o aluno. Se ele, por acaso, perder alguma aula online, nós teremos tutoria para nós diminuirmos esse vácuo que ficou desse ano perdido aí. Então, os professores farão tutoria. Além disso, nós reunimos uma equipe de professores que são os melhores de Mato Grosso. São professores com experiência, trabalham nas grandes escolas privadas para dar o máximo de qualidade. Ao todo, são 2 mil vagas, sendo que 20% para negros e índios e 10% para pessoas com deficiência. A previsão é que as aulas comecem já no dia 21 de junho. As inscrições começam hoje, são 2 mil vagas, temos cotas para negros, para pessoas com deficiência. Então, é só você acessar o site da Prefeitura e fazer a inscrição. E no dia 21 de junho, nós daremos início às aulas.